Desde o começo do ano até agora, foram confirmados 47 casos de dengue em Rio Preto. Além disso, são mais de 200 que estão sendo investigados. Bom, por isso, as Secretarias de Educação e de Saúde têm realizado ações para conscientizar as crianças em relação às doenças transmitidas por um mosquito que já é um velho conhecido nosso, o mosquito Aedes aegypti. Bem cedinho, as crianças estavam a postos na quadra. Com o chapéu de soldado e cartazes nas mãos, eles entraram na luta para combater o mosquito da dengue. Os pequenos sabem direitinho quais são os cuidados e os perigos desta doença. O Aedes aegypti, se ficar, pode até morrer, dar doenças, essas coisas. Os mais perigosos são os bebês e as crianças menores de 5 anos. A dengue, ela vai lá e bota o ovinho, é perigoso dar aquelas pelotinhas no corpo. Eles seguiram em passeata, cantando músicas com letras sobre o mosquito da dengue e os cuidados para evitar os criadouros. Passearam pelas ruas do bairro, levando informação para além dos muros da escola. Foram cerca de 200 crianças com idades entre 9 e 11 anos. Animadas e muito bem informadas, elas vão servir de multiplicadores em relação à prevenção da dengue na cidade. Tem duas semanas que são feitas no início do ano e ao final do ano, em parceria com a Secretaria de Saúde, no caso aqui é a UBS Jaguaré, que a gente expõe os trabalhos, esses trabalhos vão para as ruas. Durante uma peça de teatro, preparada pelos agentes comunitários de saúde do bairro, as crianças puderam reforçar o aprendizado para enfrentar a doença no município. Olha aqui, isso aqui é água morada. Arraxa, não pôs chuva de ouro. Arraxa, não pôs chuva de ouro. Não, não pode. Não pode deixar água no pneu, não deixar dentro da garrafinha jogada com água, deixar para cima, tem que deixar para baixo. Ações como essa ajudam a promover essa conscientização, desde pequeno, assim as mensagens chegam até os pais, de uma forma mais fácil e mais rápida.